É o que a época tomou de todas as pernas de todo o carro. É o sentimento popular. Quando ele se manifesta, peça. Passa, torcida, derrota tudo, destrói tudo. E é o que se espera. E agora, nós já nos aproximamos de um sentimento popular. Volte a se manifestar. Nós tivemos que o Gonçalves em 94, o Alberto Silva já tinha vindo em 86, nós tivemos que o Gonçalves em 1958. Quem não dizia que o eleito naquela época era o sobrinho do governador que estava no carro, filho do ex-governador, filho de Pedro Freire, sobrinho do general Gaioso, do professor José Gaioso. E o sentimento popular se manifestou e que derrota o Gonçalves da oposição, fez o candidato 30 dias antes das eleições. Enquanto que vamos esperar para o futuro do Brasil, para o futuro do Tiauí, que mais uma vez, o sentimento popular seja mais forte do que esquemão político que está neste momento dominando o Estado. não é assim. Sem pouco que a resíduos da procunação é que o presidente da S embarazia está ali dentro do Senado, rtindos aposentados, massacrados pelo governo, vocês veem sempre dito lá que quem se aposentou para ganhar quem se aposentou para ganhar três salários está ganhando dois. É um descumprimento, inclusive, de uma cor do que é feito quando os cidadãos se aposentam. Mas o que eu cumprimento pela luta a favor da presidência do Brasil. E os difórios, queridos amigos, que estão aqui para prestigiar essa sua posse aí como presidente do partido, tenho a certeza de que o FIAUI não faltará ao Brasil como nunca faltará. Aplausos 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 Aplausos